O melhor jogo de corrida do mundo Galera, aí que tá, é o melhor jogo de corrida do mundo É o melhor, mas quem que é o melhor jogador? Eu, sou eu, né? Vamos, vamos, vamos Galera, um jogo de corrida, mas aí que tá A gente é o Sonic, mas a gente é uma bola de Sonic Uma bolinha, uma bolona Sonic, ó o Michael, ó o Michael Ó o Michael, ó o Michael Ó essa música Eu fui para o mapa, véi É bem bem na pedra Quem tá em... Ah, mano, ah, galera O Jota veio bater junto com a gente, mas eles são ruins, né? E quem tá em primeiro aqui é eu Galera, quem que eu estou jogando? Vocês devem estar me perguntando, eu tô com o Sonic Vermelho Ah, eu caí na pedra Eu tenho primeiro, eu tenho primeiro Eu tenho primeiro Meu Deus, foi o Batista, me ultrapassou Tô chegando, tô chegando Batista, você nunca vai me ultrapassar Vai agora, vai agora Nossa, nossa, tô indo atrás, mas a gente faz a curva, faz a curva Nossa, vou até, vou fazer que nem a minha mãe joga com alguém, mas ela vira o corpo quando faz a curva Tô virando o corpo, meu Deus, vou virar o corpo Meu Deus, uuuuuh Iiii, rapaz E se eu tô em último Eu tô em segundo Eu, mais, eu sou bom, galera, eu sou bom, tô em último Então, galera, eu tô em último Eu tô em primeiro, só que não é o contrário Que? Boguei Curva, 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 curva Eu vou ter que explicar, galera Eu tava na frente, daí eu perdi e fui pra trás Vou passar o Batista, vou passar o Batista, vou passar o Batista Vou passar a sua roupa, vou passar a sua roupa Eu vou passar a sua roupa Ai, meu Deus Ô, o Mikael, ele é até, o Mikael tá aqui embaixo? Hum, o Mikael tá lá, passou Passei o Batista, passei Tá vendo o Mikael, eu vou jogar isso aqui? Meu Deus Nossa, meu Deus, eu posso que eu vou retão Nossa, eu tô 132 a gás Caraca, a gente tá produzindo 132 a gás por hora, hein Por segundo, meu Deus Ai, meu santo, ai, meu pambara, ai, meu pambara Nossa, o cara voando aqui Nossa, o cara que eu cheguei a produzir 180 a gás por segundo Caraca, é muito a gás, é muito alfabeto Muito a gás, meu Deus Esse h, se não me engano, são quilômetros por milímetros Não, é fast barra h A gente tá rápidos por hora Olha isso aí Galera, é um nível de velocidade ainda que não foi descoberto Na verdade, não foi entendido ainda pelos seres humanos Apenas a família do, 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 do Fênix Do Sonic entende Eu tô em última, isso aqui é pra ver, não Galera, eu sempre considerei, na minha cabeça, o Sonic e o Noco, como que é o nome dos personagens? Como é o nome dos personagens? Nakos Nakos Nakos, isso, eu esqueci o nome dele, eu não sei o nome dele, eu não sei como pronunciar Eu sempre, na minha opinião, ele sempre foi o Sonic vermelho pra mim Passei, passei Filha da mãe, não acredito Passei o Sonic, aquele Nakos lá, pé, aquele Nakos E aquele, na, aquele 9T, né Não, 9T, meu Deus Aquele amarelinho O amarelinho era o Sonic amarelo Na minha opinião era o Sonic de outra cor O Sonic é um, Super Sargene, né, pé? Tem um Sonic, tem um Sonic que é um gordão Que pra mim é o Sonic gordo E roxo Galera, pra mim não existe outro personagem não Pra mim esse aqui é o Sonic vermelho Batista com o Sonic preto O Mike, eu não sei qual é o Sonic dele O Sonic também Sonic rosa namorado do Sonic, só pode ser isso Não, é o Sonic vestido de mulher Namorando ele mesmo É, tá no mar de ar Meu Deus Meu Deus Nossa, galera, eu sou um lixo nesse jogo Nós estamos competindo pra ver quem tem o primeiro lugar E tá, tá cerrado isso aqui, hein Sim, tá Quem ganhou, quem ganhou? Nossa Senhora Deu um degrau, dedinho Ganhou? Nossa, eu soquei o dedinho na minha cara Antes do meu ultrapassou com um por muito Nossa, vocês já terminaram a partida? É porque eu caí pra quarto Ainda não, acho que isso aqui é a última volta Deixa eu ver Eu tô em quarto, bizarro que eu tô em segundo Pelo que eu tô vendo aqui Mas o jogo tá falando que eu tô em quarto Ih, rapaz, então Não, é porque tem um homem que cortou o cabinho agora, perto Adivinha que tá em segundo, pega aqui Meu Deus Quem tá em primeiro, então? Eu Peraí, por que eu tô em quarto, então? Se o Sonic não tá na minha frente? Peraí, eu tô em terceiro, o que aconteceu? Os outros fizeram os primeiros, pega Peraí, 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 o Sonic é o Sonic rosa Show o Sonic rosa? Vamos sair da sala, vamos Calma, então, galera Eu tô em terceiro Eu vou botar o mapa agora Eu tô em quinto, mas o que que é isso? Que uma cuma é essa? Segundo, eu tô em segundo O quê? Não, não, não Galera, o jogo mais bem pro canal do mundo O que é esse que tá certinho? Não, tá, o primeiro eu ganhei é essa Acho que terminou a partida, vamos pro outro Já foi duas voltas A gente terminou a partida mais um minuto E a gente tá bem que... O cara escreve lá, quantas voltas tem aqui? Cabou, acabou Você escreveu? Cabou? Cabou aí, cabou aí I got fucking spawners, bitches Que legal, hein, Oblivion Sim, por que a gente vai tá de Super Sanec? Porque Super Sanec, galera O que acontece? Dizem que a coisa modifica aí Meu Deus, esse aqui vai ser Ô, mano, esse aqui... Nossa... Galera, vamo lá, hein, se prepara NOOOOOO Speed dog Eu tô ouvindo Eu parei o mapa Meu Deus, sai maconha quando eu... Nossa, tem muita gente, hein Mãoza tá cheio, mano Bora, 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 bora que eu vou ganhar Já tô em primeiro Então é que tava aquela rampa ali e foi puxar e ele subiu Essa música não tem strike Meu Deus Será que não tem? É do Sonic Não tem não Tô subindo Tudo bem, tudo bem Tô indo bem Tô em último, na verdade Tô na música da Maisa Tô em 15 Da Maisa Música da Maisa Né, não entendi, não Ô, segura o shift que vai mais rápido Ele feia, filha da mãe Ah, eu fiz um testinho aqui só pra... Só pra dar uma checada Só Ô, mano, eu tô rapidamente procurando um botão de feio, mano Meu Deus Nossa, tipo, esse jogo que é muito emocionante Eu tô chorando aqui, né Tô indo pra água Meu Deus, vira, vira, vira Rapaz Paz Eu fiz uma cor bonita aqui Ah, velho Chega até no chat pra conferir se eu fiz a mesma Confuso Tô Peraí, por que ninguém espera? Tipo... Você... Você alcançou gordo? Uou! Boa, 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 boa Mas tô em nono Onde você tá? Tô em 13 E você, Batista? Eu tô em quinto E o Jotinha? 25 Putz O cara tá fora do mapa Eu tô em 25 Hahahaha Eu acho que o sol tá na frente dele Hahahaha Vou plantar um lado do mapa pro outro Eu também, eu também Você acha que eu vou ficar passando esses quadradão aí? Caraca, acabei de entrar naquele mapa da lua Na lua Na lua? Como você na lua? Cara, acabei de subir um morro e transportei de mapa Brinks Galera, galera, galera Tô em sexto Então, eu peguei um atalho e fiquei primeiro agora Ui, vocês viram o barulho de Fórmula 1? Sério? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso aí? Eu ouvi um barulho de Fórmula 1 Nossa, também ouvi um Fum Sou eu Eu tô passando do lado aí É Tô chegando dos ganhos Olha essa musquinha foda Vou passar o pé aqui Tô caindo em cima do pé aqui Meu Deus PASSA EU Passou mesmo Passou é agora Passa, vou passar Vou passar agora Sabe por que? Nossa, sua Nossa O Sonic Meu Deus, meu Deus Rapaz 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 Faz a curva Nossa esse cara é muito lento esse meu Ele não corre Rapaz Quantos H's vai? Eu tô sem H's Muito alfabeto Eu sou em MLG Sou em MLG? Então você é o Super Scenic? Sim Nossa, eu tô chegando aí Nossa, ninguém... Ninguém me espera Eu tô ficando triste Eu ia querer... Querir de mão dada se eu sei Não tem como de montar com o inimigo? E a mãe vai ter na água. Pula, mãe. Pessoal, a gente tem que também dizer uma coisa, mãe. Pra galera, pessoal. É difícil controlar esse jogo. Fazer curva nesse negócio. Não curva, não. Não curva, não. Não curva, não, galera. Eu juro pra vocês. Olha. Não curva, não. Eu terminei a corrida em quarto lugar. Você acha que uma sinuca faz curva? Uma bola de sinuca faz curva? Já viram uma bola de sinuca fazendo curva? Realmente é bom ponto. Bom, a gente terminou então a corrida aqui. Eu terminei em quarto. Pelo que eu tô percebendo, a posição que o JV tá vai demorar mais ou menos uns 20 minutos pra terminar a corrida. Então, vamos esperar. Tô chegando. Pera aí, Pek. Enquanto você termina, o JV termina, eu vou te dar um abraço. Meu Deus. Tô vendo me cair aqui. Tô vendo Nick me cair aqui. Mas pera aí, eu tô nos montes de Everest. Meu Deus, Pek, entrei dentro do buraco. Quem cá você vem? Corre, Pek. Quem cá vem aqui? Eu tô sucumbindo nas trevas. Adeus, Pek. Eu posso me abraçar com você? Meu Deus, eu tô caindo no mar. Entra aqui. Eu tô tentando entrar. Que que é isso? Vamos saber aqui. Vou sair, vou sair. Não aguentei, não. Tô sendo cagado pela montanha. Caguei. Adeus. Ô, aperta mais fácil. Ele pula. Vamos saber se não. Você fez ganhar nada? O cara vai jogar um jogo Sonic e descobrir que o espaço pulava. Vai ser errada. Esse jogo é Sonic, não. É Sonic, é Sonic, não. Você tá vendo o mapa? Caraca, eu apertei W aqui e descobri que eu tô correndo. Vai ser errada. É. É. Obrigado.